Exercício 4. O volume de ácido clorídrico concentrado, está dizendo que a concentração dele é de 12 mols por litro, necessária para preparar 500 ml de uma solução aquosa de ácido clorídrico de concentração, 0,2 mols por litro, é igual a quanto? Então, aqui, pega-se uma solução mais concentrada para fazer uma solução menos concentrada. Então, se trata de um exercício de diluição. Então, se a gente precisasse dizer do que é, seria de diluição. Muito bem. Então, é um exercício de diluição e ele diz assim para você, que o volume de HCl concentrado, 12 mols por litro. Então, nós já podemos nomear isso de M1, 12 mols por litro. E ele está perguntando qual é o volume de HCl concentrado, 12 mols por litro, necessário para preparar 500 ml de uma solução a 0,6 mols. Então, uma solução de 500 ml a 0,6 mols é uma solução conhecida. Nós sabemos que ela tem 500 ml com uma concentração de 0,6 mols. No entanto, qual é o volume de uma solução a 12 mols para a gente preparar uma solução desta forma? Então, é o volume que nós precisamos descobrir. Então, é só colocar os dados, 12 vezes V1, que eu estou querendo descobrir, é M2, que é a molaridade, a concentração molar desta solução aqui de 500 ml, vezes 500 ml. Então, aqui vai dar um volume igual a 0,06 mols, vezes 500, divididos por 12. Então, vai dar um volume igual a 2,5 ml. Bem fácil esse exercício, né? Ok? Ok?